Bom dia! Um ótimo dia pra você que tá aí acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 5 minutos em ponto, cravados aqui. A gente tá começando mais um programa trazendo muita informação, muita notícia. As notícias da última hora, as notícias do fim de semana, pra você ficar muito bem informado e principalmente participar também conosco aqui do programa da comunidade. 3307-3951 e 3307-3952, seus nossos telefones ficam contados. Eu preciso mandar aqueles beijos que vocês já sabem, né? Eu quero mandar um beijo, antes de mais nada, pra Maria Eduarda, né? Que é a sobrinha da Ingrid. Um grande beijo pra Maria. Pera aí, rapidinho, que eu vou botar aqui esse jornal aqui. Que eu tenho mais beijo, peixinho, coração, explode, que eu preciso mandar hoje. Um grande beijo pra Maria Eduarda. E atenção, atenção, atenção... Dona Aparecida. Eu vou olhar rapidinho porque a Luana tá gravando ali. Dona Aparecida é a madrinha da Luana. Ela fez aniversário ontem. A Luana não foi lá. Não lembrou, mas ela disse, Marta, pelo amor de Deus, salva a minha pele. Não é isso, Lu? E aí eu tô aqui pra mandar... Pode cortar aqui pra um. Pra mandar um beijo, peixinho, coração, explode, pra Dona Aparecida. Dona Aparecida, ela ficou muito preocupada. Ela tá desde as seis da manhã me mandando mensagem pra mandar esse beijo pra senhora. E aqui vai um beijo, peixinho, coração, explode, pra Dona Aparecida. De Petrópolis. Com o aviãozinho no final. Sinta-se beijada, abraçada e tudo mais. Um grande beijo. Funcionou? Só volta a pele? Vê se cai um bolo pra gente amanhã, tá? Tem mais beijo aqui, mas aí eu não tô conseguindo aqui. Vem cá. A Duda? A Duda vai querer um beijo, coração explode também. Então espera aí que o jornal já tá aqui, Amaral Augusto. Tá aqui em cima da mesa aqui. Pode vir que tá aqui já. Duda, sobrinha da Ingrid Formoso. Sinta-se beijada, abraçada e tudo mais. Mas Duda, fala assim, titia, manda o bolo pra tia Márcia e pro tia Amaral. Pode levar o bolo pra tia Márcia e pro tia Amaral que eles vão comer, eles vão comer. Olha só, minha gente, quero mandar um beijo pro Maurílio também que é a nossa cinegra. Tá? Novinho em folha, tá aqui há pouco tempo. Um grande beijo pro Maurílio que hoje é aniversário do Maurílio. Vamos falar do nosso agora? Agora? Agora a gente vai falar do nosso agora, viu minha gente? Segunda-feira, 23 de novembro, edição de número 1262, está aqui. Pra você que quer ficar muito bem informado em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Esse é o nosso agora impresso, trazendo todas as informações que você precisa, indo pro trabalho, indo pra escola, no ponto de ônibus, nos terminais. Tudo que você precisa em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Esse é o nosso agora impresso. E destaca aí uma notícia que também vai ser destaque aqui no programa da comunidade. Deixou todo mundo muito assustado com essa notícia. Criança esfaqueada pela mãe embriagada. Uma notícia triste que deixa a gente aqui com muito pesar e principalmente lamentando o vício. Porque quando uma mulher que bebe chega a esse ponto, infelizmente a gente tem que avaliar aí essa situação. E espera aí que a polícia investigue e veja em que resultado que vai dar. Esse é o destaque do nosso agora impresso de hoje. São 11 horas e 8 minutos. A gente ainda está no Black Mouth, que é aquele mês especial de desconto e de promoção do nosso Amazonas em Tempo. Não é isso, Amaral? Bom dia! Pensei que você já ia falar tudo. Bom dia, Marcinha. Bom dia pra você, a todos os telespectadores do nosso programa agora, que estão ligados com a gente nesta manhã. Semana está só começando. Vem comigo aqui, Carlinhos. Antes de falar da Black Mouth, deixa eu dar um bom dia especial pra parceira de todos os dias, Marcela. Uma semana bacana. O teu jornal aqui, tu vê, né? Pois é, eu vi. Já ficou logo preocupada. Hoje foi 100%. Eu vi você falando do caso desta manhã aí, que hoje vem estampado no nosso agora impresso. Eu estava exatamente pela manhã apurando este caso. É um caso realmente lamentável, mas que não chega a ser tudo isso que as pessoas acabam... A imprensa tem falado durante a manhã, né? A imprensa acaba se precipitando. A gente se inclui nisso porque também fazemos parte. Mas não foi tudo isso que criaram. Na pressa, às vezes, de dar a notícia, a gente acaba prejudicando muita gente. Não foi tudo isso. Mas é um caso grave, realmente, que está sob a investigação da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente. E que o programa agora traz hoje em detalhes daqui a pouco. Nós ouvimos, inclusive, o diretor do SPA, do Alvorada, que foi quem atendeu a criança naquele momento complicado. Conversamos com o assistente social também da unidade de saúde. Conversamos com a família. Como é que está a criança? A criança está bem. Graças a Deus. Conversei com a criança. A criança está bem. Conversamos com a família. Nós não vamos mostrá-los, é claro, por conta de preservar a imagem dessa família em um momento complicado. Mas a gente vai explicar tudo ao longo desta edição do programa agora. E principalmente para que isso sirva de alerta. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Maral. Tudo bem com você? Saiu cedo e vai trazer outras informações para a gente também hoje. Tem destaque de polícia que daqui a pouco a gente vai explicar. Um caso inusitado. E aí, o que me chamou a atenção nesse caso, que a nossa equipe acabou chegando ali de última hora e pegando um quentinho, foi exatamente o papel do cidadão como fiscalizador. O cidadão estando atento àquilo que a gente fala aqui praticamente todos os dias. E a ajuda do cidadão na polícia, né? Você está vendo o cidadão que está ali de olho no que acontece ao redor da casa, do comércio, e que age como um braço direito da polícia nessas ações de combate à criminalidade. Daqui a pouco a gente explica por quê. Vai trazer tudo certinho, né? É lógico. Então, vamos falar do Brasil. Hoje eu gostei da sua camisa, porque a sua camisa está combinando com a tampa da sua garrafinha. Duvido de você pegar a garrafinha para o telespectador ver. Não duvida de mim, meu cabra. E ainda vem? Você está com as cores da nossa ponta negra nesse fim de semana, né? Que foi ignorada pelos banhistas qualquer tipo de interdição. Não existe negócio de... Tem uma placa, minha gente, enorme de interdição. Que nada! Que interdição, que nada! Foi uma canga em cima da placa e foi todo mundo para lá, né? Brincada, mas está combinando, gostei. O que tem nessa água aqui? Além de hidrogênio e oxigênio. Só isso, minha, só H2O, minha. Vamos em frente. Vem comigo, Carlinhos. Bacana, olha, eu estou com a edição aqui do assinante desta segunda-feira do nosso Jornal Amazonas em Tempo. O jornal que você lê na reta final da nossa Black Month. É o mês preto de promoção do Amazonas em Tempo. Você que quer se tornar também um assinante do nosso Jornal Amazonas em Tempo. Fica muito fácil, porque agora é com 50% de descontos. É legal porque o diretor Ivan Nascimento já está colocando aqui na tela os números que você pode entrar em contato e falar com a equipe comercial do Amazonas em Tempo. Enquanto isso, a gente entende melhor como funciona a Black Month aqui na tela. Em novembro, o Jornal que mais conhece o Amazonas está pela metade do valor. Aproveite o Black Month do Em Tempo. A sua assinatura com 50% de desconto. Ligue agora para o 3090-1031 e garanta já a sua assinatura. Olha só como está fácil ser assinante. O plano anual que custa R$ 400, sai por R$ 200. E o plano semestral que custa R$ 200, por apenas R$ 100. Ligue agora para o 3090-1031. Assine o seu Em Tempo. O Jornal que todo mundo lê. Eu estou com o meu exemplar do assinante aqui que traz estampado na primeira página a Ponta Negra, ocupada pelos banhistas que não aguentaram o calor, ignoraram todos os avisos e mergulharam nas águas do Rio Negro, que sobe e desce, sobe e desce, está igual o ioiô, segundo o Serviço Geológico do Brasil e também o Porto Privatizado de Manaus. Subiu um centímetro, desceu um centímetro, tudo do mesmo jeito. E se você quiser ter essas informações, está aqui, olha, página de dia a dia, página A7 do Amazonas, sem tempo, em promoção por 50% de desconto na nossa FLEC Monf, Marcia Lasmar. E, Amaral, a gente se prepara agora para trazer para você que está aí do outro lado os destaques do programa de hoje. Hoje a gente vai trazer esse caso que a gente começou falando aí no início do programa, sobre essa situação em que provavelmente aí a mãe tem esfaqueado o filho de 4 anos, segundo as primeiras informações aí, traziam que ela estava embriagada, mas a criança está bem, como o Amaral muito bem o disse, e ainda hoje no programa da comunidade a gente vai trazer essas e outras notícias. Mais uma paralisação. Motoristas do transporte público da capital cruzam os braços e pedem o pagamento de verbas trabalhistas. Duas empresas, pelo menos, ficaram paralisadas no início da manhã de hoje e é uma queda verdadeira, queda de braço que fazem aí os rodoviários com as empresas e a SMTU e o Sinetran parecem não tomar conhecimento para resolver o problema. Será que vamos iniciar mais uma etapa neste fim de ano de paralisação dos rodoviários? O que está faltando para resolver toda essa problemática que só prejudica uma figura diretamente, que é o passageiro, o usuário do transporte coletivo da capital? E Amaral, como se não bastassem esses atrasos dos pagamentos das verbas recisórias dos funcionários, que os obrigaram a cruzar os braços hoje, a gente também vai trazer uma matéria especial sobre o problema que esses carros, que os ônibus têm, eles estão em péssimas condições e como você mesmo disse ainda há pouco, quem paga o pato é o usuário. Vamos trazer ainda nos destaques de polícia adolescente de 16 anos, que a mulher é apreendida com drogas. Olha só a situação. Ela está aqui na tela, é claro, a gente fez aqui, colocou aqui borrado o rosto dela, mas olha a quantidade de entorpecente que foi encontrada com esta adolescente de 16 anos, o que reforça a ideia de que o tráfico de drogas está a cada dia arregimentando, está todos os dias corrompendo adolescentes para participar desse tipo de crime aqui. Isso é um perigo para a sociedade e ao longo desta edição a gente vai contar como tudo isso aconteceu. São 11 horas e 15 minutos. Obrigado pela sua audiência. Este é o Agora, o programa da sua comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. E sempre ao vivo, a gente diz para você que hoje, segunda-feira, 23 de novembro, o Agora já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho